Oi! Fala meus peixes! Fala meus peixes! Fala meus peixes! Como é que tá Miguel? Fala meus peixes! Ó o Miguel repetindo. Fala meus peixes! Fala meus peixes! Fala Miguel! Fala aí! Fala meus peixes! Oi? Você tá jogando futebol? Você já aprendeu? Não! Esse pé é muito grande! Pesado! Vai se machucar o nenê! Chuta a bola pra galera ver o que você aprendeu! Não! Isso aí tá muito pesado! Chuta a bola aqui! Chuta a bola! Você não conhece isso não moleque! Isso é muito pesado! Você tá bem louco hein tio! Vai! Chuta a bola aqui ó! Aqui ó! Chuta a bola! Olha lá! Tum! Vai! Eita! Eita! O bebê vai cair! Põe! Vai! Corta a bola! Vem! Corta a bola! Vem! 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 Gente! Vamos gravar uns vídeos aqui bem louco hoje! Vai Miguel! Vai Miguel! Ih! Passou o nenê! E a... Chuta! Vai Miguel! E a princesa Leia aqui maluca! Foi se maquiar! Foi fazer prancha! E deixou a prancha ligada em cima do puff! Queimou o estofado do bagulho! O que que você falou? Você falou que as pessoas veem você maquiada e... Bela no Instagram? Não! Eu falei pra minha mãe! Minha mãe fica perguntando... Por que você se maquiou tanto? Aí eu falei pra ela... Ô mãe eu sou bonita nas fotos do Instagram! Eu também tenho que ser bonita nos vídeos! Não as pessoas vão achar que eu fico usando Photoshop! Por isso que eu me maquiei! Photoshop é um quilo de maquiagem! Enfim! Vambora! Começando com vídeos! Vamos... Vamos gravar um vídeo muito louco agora! Em breve no canal Manuel Antelo vocês vão ver a loucura! Que a gente vai gravar agora! A gente teve a brilhante ideia! Já há mais de um mês! Que o troço que a gente vai usar tá comprado e a gente não gravou ainda! Hoje a gente vai gravar! Uns três meses né? Uns três meses né? Que tá comprado isso! É verdade! A gente enrola pra caramba pra botar as ideias em prática dos vídeos! Olha isso! Olha isso! Vai! Ai neném! Que isso Black! É um óculos! Esse óculos aqui é de adulto! Fala! Mostra pro pessoal o que você tá falando! Mamãe! Mostra pra galera! Ele não vai querer! Agora ele tá brincando! Ele tá repetindo tudo! Enfim! Vamos gravar e daqui a pouco a gente volta mostrando o resultado! Falou! A gente acabamos de gravar o vídeo! E olha o resultado! Olha o meu braço! Foi muito intenso esse vídeo cara! Pera aí! Tô com falta de ar ainda desse vídeo! Que idiotice que a gente fez! Se você quer saber vai lá no canal da Manu que provavelmente já deve estar no ar esse vídeo lá! O que você achou dessa ideia imbecil? Bem idiotice! Bem idiotice! Não sei pra que a gente fez isso! Deu muito errado! Deu certo mas deu errado! Liberdade pra dentro da cabeça! Yeah! Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Liberdade pra dentro da cabeça! Daqui a pouco meus amigos vão chegar aqui pra gente fazer um ensaio musical! O violãozinho já tá aqui! As mesas já estão todas separadas! A gente tá com o projeto aí em mente! E a gente daqui a pouco fala pra vocês! Tranquilo? Eu, André, Júnior, Salim! A gente quer se reunir mais pra tocar! E a gente gosta muito disso! Tocar, fazer som! Tá ligado? Depois eu explico pra vocês melhor! E aí galera! Meus amigos chegaram aqui! Eu nem falei com vocês! A gente tá querendo o seguinte! Eu acho que eu já falei isso né? Me desculpa se eu estiver falando de novo! A gente tá montando um grupinho pra fazer um somzinho! Começar a tocar em alguns lugares! Fazer uns vídeos de música! Criar um canal novo aí do grupo! Tipo voz, violão, percussãozinho! Tá ligado? Música é um negócio que eu sempre gostei muito, cara! Música é um negócio que eu sempre gostei muito! A gente já teve banda! E a gente tá querendo retomar a nossa banda! Só que com outra formação e de outro estilo! A banda que eu tinha antigamente era a banda de rock! Agora a gente tá querendo montar um grupinho mais pra tocar umas musiquinhas mais assim! Swingadinho, sabe? Pop rock, reggae! Vamos tocar várias coisas! Vamos tocar várias músicas da moda! Músicas nossas também, autorais! E a gente tá começando a ensaiar pra começar a criar um canal! Começar a criar um canal, não! Criar um canal no Youtube só de músicas! Aí é eu, o Celinho, o Júnior e o André! Eu e o André cantamos! O Celinho toca percussão! E eu também toco percussão! E o Júnior toca o violão! Daí a gente quer começar a fazer esse som! Que é um negócio que a gente sente falta! É um negócio que a gente gosta! A gente já sempre se junta aqui nas reuniões aqui em casa! Vocês sempre veem a gente aqui se reunindo aqui em casa! Quando a gente tá aqui em churrasco, festinho! Então por que não criar um canal no Youtube e começar a postar músicas! E além do canal do Youtube, a gente quer tocar em alguns lugares! Entendeu? Tipo assim, vamos supor! Você vai fazer uma festa de aniversário e quer uma musiquinha ambiente! Você manda um e-mail, chama a gente, a gente vai na sua festa e toca! Entendeu? Ah, eu quero que vocês toquem um estilo de música sim! Pum! Aí você fala com a gente com antecedência pra gente ensaiar o determinado estilo de música que você quer que a gente toque pra gente tocar! Entendeu? E além de tocar nas festas que chamarem a gente, aniversários, a gente quer também tocar em barzinho assim, na noite, sabe? Que é um negócio que a gente gosta muito! Então, torçam pela gente aí! A gente ainda não escolheu o nome do nosso grupo, da nossa banda! Então podem dar ideias aí nos comentários de nomes para a nossa banda! Que vocês acham que ficaria legal e tal! E a gente, quando a gente criar o canal no Youtube da banda, a gente vai divulgar pra vocês! Beleza? Só que primeiro a gente vai gravar alguns vídeos, deixar gravado! Pra quando a gente tiver alguns vídeos gravados, a gente vai criar esse canal! E ir postando toda semana os videozinhos lá de covers! Vai ser um canal só musical, entendeu? E é isso, galera! Hoje eu quase não filmei nada! Porque hoje eu trabalhei muito! Trabalhei o dia inteiro! Já são 11 horas da noite! Os meninos saíram daqui agora! A gente tava tocando até quase agora! E é isso, mano! Tô cansado! Agora eu vou comer alguma coisa! Vou descansar um pouquinho aqui no sofá! A Paola já tá até dormindo! E... Eu falo com vocês sempre! Meus queridos amigos! Obrigado a todo mundo! Que foi lá no Instagram! Do vídeo passado eu lancei a campanha! Doutor Pet! Ajude o Kiko do VDC! E mó galera comentou lá no Instagram do Doutor Pet! E podem continuar comentando lá pra gente chamar a atenção dele! Me falaram também que ele tá no EdCasa agora! Não sei se ele tá trabalhando no EdCasa da Globo! Sei lá! Eu não sou muito de assistir televisão então eu não sei! Mas eu quero sim, cara! Que o Doutor Pet vem resolver o problema do meu cachorro maluco! Então a campanha continua! Continua indo lá no Instagram dele! Comentando nas fotos pra gente chamar a atenção dele de alguma forma! E quem sabe ele vinha aqui! Imagina que legal fazer um vídeo, cara! Com ele! Ele tentando me dar dicas de como melhorar o comportamento desse cachorro doido! Que eu amo tanto! Assim você é tão fofinho! Olha que fofinho que ele é assim! Pena que é tão mal humorado! Tão mal rabugento! Mal comportado! Nada pode cair no chão que ele pega! Não é gato! Então muito obrigado também a cada um de vocês que me assiste aí todos os dias! Que eu tô tentando postar vídeo todos os dias agora! Muito obrigado mesmo de coração a todo mundo que me acompanha! Muito obrigado pelo suporte de sempre! Eu dou maior valor a vocês! Eu tento responder sempre muitos de vocês! E muito obrigado por vocês estarem comigo sempre! No lado da alegria no LDA! Você não vai pegar meu boné! Enfim! Um beijo! E até logo! Yeah!